É uma mistura de sentimentos, porque não era o que a gente esperava, a gente cria uma perspectiva, uma expectativa, aquela coisa que a gente diz, ah, eu estou iludido de novo, vamos pegar o Fluminense, acho que não é nem essa a questão da discussão, é que nos preocupa a forma que o Grêmio se apresentou hoje, porque a gente vai se iludindo, a gente começa a acreditar, olha a festa do torcedor, praticamente 33 mil torcedores, a gente voltando a acreditar, mas poxa, a gente já estava numa boa, a gente já estava classificado, e isso era importante, agora, eu não esperava o Grêmio atropelando ninguém, mas eu esperava o Grêmio jogando minimamente melhor neste campo, porque o campo tem qualidade, entregou qualidade para se jogar, o Grêmio fica muito claro, teve um erro tático muito grande do Renato no primeiro tempo, eu sei que muita gente vai ficar brava, porque a gente não pode criticar o Renato, quem é gremista, mas na minha opinião teve um erro tático sim do Renato, o segundo tempo, o próprio Renato ajusta esse time, tanto que o gol do Grêmio sai bem no comecinho, porque o Grêmio começa a marcar mais forte, começa a marcar mais adiantado, marca sob pressão, agora, a partir dali, tem o gol do Cristaldo, quando o Cristaldo sai do campo, naturalmente, a gente não enxergou mais nada que prestasse dentro de campo, é brabo tu ter que esperar pelo Rodrigo Eli, ele vai fazer um jogo bom, aí o que vai acontecer? Vem algum gaiato lá e diz assim, ah, pronto, aí fala do Eli agora, pronto, uma bola atravessada, o João Pedro não vou esperar que marque, que é baixo, o Kahneman é um zagueiro experiente, não podia ficar olhando para cima, mas aí tu tem um poste ali de quase 3 metros, que é o Rodrigo Eli, e ele não ganha uma bola de cabeça, essa de cabeça ele ganha agora do último lance, porque ele já estava praticamente fora da área, então o fato do Grêmio empatar em 1x1 com estudiantes, é um balde de água fria para o torcedor, que foi até Curitiba, é um balde de água fria, para nós todos os torcedores que acreditamos que pudesse ter algo diferente do Grêmio, eu não vou entrar nem no mérito de ter Penharol ou Fluminense pela frente, e por favor, não encha o meu saco achando que o Grêmio entregou para os estudiantes, mas pelo amor de Deus, aí é pior ainda, aí é acreditar que o Grêmio não jogou mal porque o Grêmio jogou mal, é acreditar que o Grêmio jogou mal porque quis, por favor, rapaziada, numa boa, respeito quem pensa diferente, mas eu não sou obrigado a concordar, pô, achar que o Grêmio vai pegar 33 mil torcedores, vai levar para Curitiba e vai chegar lá e vai resolver entregar um gol, não, aí é pensar muito pequeno, não, 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 vamos entender que o Grêmio tem um ataque de asma, vamos entender que cada vez que esse rapaz chamado João Pedro Galvão, ele pisa em qualquer lugar com a camisa do Grêmio, é de irritar, sabe, na boa assim, eu estou até tentando ser o mais tranquilo possível, porque nós estamos classificados, o Grêmio não corria risco hoje de perder a classificação, mas por favor, tá, vão combinar duas coisas, não entrem nessa de que o Grêmio entregou para fugir do Flamengo, não, 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 pera, aí, aí, ou isso é pensamento de quem não torce para o Grêmio, ou os gremistas que pensam assim, se as mídias como vocês estão completamente enganados, o Grêmio não ganhou dos estudiantes hoje porque o Grêmio foi incompetente, o Grêmio não ganhou dos estudiantes hoje, porque quando entra o João Pedro Galvão, nós somos muito burros, porque nós acreditamos a cada jogo que o João Pedro Galvão vai mudar, quando entra o Galdinos, olha, o Galdino agora vai, o Grêmio vai para cima, como? Saiu o Cristaldo e acabou o time, o Gustavo Nunes, ele está nessa transição, ele não vai entrar e resolver todos os jogos, o Soteudo foi bem marcado no primeiro tempo, o Diego Costa não tem capacidade física para tomar tanta pancada e aguentar dois tempos, então o Grêmio tem vários problemas, então essa ilusão que nós torcedores temos e que nós precisamos ter, ela tem que ser consciente, eu me iludo quando eu ganho e eu passo a acreditar que o Grêmio resolveu os seus problemas, mas eu não posso esquecer que os problemas do Grêmio continuam ativos, o time do Estudiantes, ele veio com metade do time diferente em relação ao primeiro jogo, ele não tinha mais nada para fazer aqui no Brasil, ele veio só para azedar o sorvete do Grêmio, agora, tem algumas coisas que elas ficam muito sensíveis, visíveis e sensíveis, não dá mais o João Pedro Galvão, esse é daqueles casos, ah, mas eu não tenho outro, então não põe ele, então muda taticamente o time, não dá mais, não entra na minha cabeça, não tenta me convencer, não tem como acreditar em nada do João Pedro Galvão, olha, poucas vezes na minha vida, eu tenho 48 anos, eu vou dizer para vocês que eu me entendo acompanhando o futebol seguramente desde os seis anos, desde os seis anos, porque eu tenho muito claro na minha cabeça assim, a Copa de 82, eu tinha seis anos ali, então há 42 anos eu consumo futebol, entendendo o que está acontecendo, eu nunca vi alguém fardar no Grêmio com tamanha incompetência, o João Pedro Galvão, ele faz o torcedor se irritar com o Grêmio, porque eu estou irritado graças ao João Pedro Galvão, porque não dá para a gente achar que tudo é bonito, o que é isso Bagé, o Grêmio está classificado, sim, o Grêmio já estava classificado antes de jogar, 33 mil torcedores, os caras deixaram as famílias, pegaram o ônibus, dormindo dentro do ônibus, parando na estrada para tentar tomar banho em algum lugar, sabe, não dá, o Rodrigo Eli, sabe por que ele fez um bom jogo lá contra o Aspato, porque foi um jogo que era o jogo do bico, era o jogo da tentativa de quebrar a bola, sabe, e aí o ruim, ele vai ter um destaque, porque é o jogo dele, é o jogo da dificuldade, agora tu vê, aí tu comemora um jogo de um rapaz que está um ano aqui, e aí claro, não tem problema nenhum, eu dou opinião o dia inteiro, todos os dias, é óbvio que várias coisas que eu falo aqui, elas vão ser contestadas e os caras vão me cornetear e está tudo certo, porque eu me empolguei com o Rodrigo Eli, com o Marquezinho no jogo, porque eles foram bem, agora se eles fossem bem e eu continuasse batendo nos caras, aí seria mal caratismo, não, os caras foram bem, beleza, parabéns para vocês, continuem assim, mas não adianta, porque ele é fraco, ele é fraco, todos os problemas que acontecem quando o Grêmio leva um gol, dá uma procurada para ver se não está o Rodrigo Eli em campo, e aí tu me diz se, na maioria das vezes, o Rodrigo Eli não aparece na foto, agora o João Pedro Galvão é um dos piores jogadores, um dos piores, mas eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou dizendo, um dos piores jogadores que já vestiram a camisa gloriosa do Grêmio, mas dá história, o Grêmio vai fazer 121 anos agora, dia 15 de setembro, é dos piores jogadores que já fardaram no Grêmio, a gente não tem perspectiva alguma com ele, não tem como defender ele, aí ele deu uma entrevista lá no Curitiba, lá no jogo contra o Curitiba, eu leio os comentários dos senhores, aí foi aquele monte de comentário, ai, o Bagé, é, o Bagé, é, olha aí Bagé, ele é um pai de família, olha só, ele está dizendo que ele também sente não fazer gols, mas eu não estou dizendo que ele não é pai de família, eu não estou dizendo que ele não, eu estou dizendo que ele é ruim, vamos parar com esse negócio de ter que, ah, mas o índice civil, os caras podem achar que tu é um jornalista ruim também, podem, e se eles tiverem argumentos para isso, é a opinião deles, a minha opinião sobre ele, por mais, eu desafio os senhores aí do outro lado da tela, por mais que vocês queiram montar um fã clube, me deem argumentos por que que o João Pedro Galvão é útil no Grêmio, porque ele não é útil, ele não consegue passar, ele não consegue, ele não consegue brigar com os caras, se hoje ao menos ele tivesse em algum momento brigado com os jogadores dos estudiantes, sabe, para o cara olhar assim, isso, olha lá, entrou um reserva lá só para nos provocar, ele não consegue fazer isso, eu estou berrando num jogo em que o Grêmio está classificado, só que repito, o Grêmio já entrou classificado no jogo, o Grêmio não corria o risco de não classificar, eu tenho que acreditar que estes mesmos caras vão fazer diferente contra o Fluminense e poderia ser contra o Penarol, eu penso até que o Fluminense tem mais time que o Pedro, então, jogou mal, é crítica, não tem como ser diferente, vamos parar com esse negócio, mas ele é boa gente, mas ele é um bom cara, ele chega no horário, mas é o mínimo que eu espero de um cara que ganha 850 pau por mês, é profissional, o senhor é do outro lado, se o senhor ganha 2 mil reais por mês, o senhor não pode atrasar, o senhor é profissional, se o senhor ganha 500 reais, o senhor é profissional, por que que nós vamos imaginar que um cara que ganha quase um milhão de reais, nós temos que aplaudir, porque ele é profissional, ele não consegue dominar uma bola, ele não retém um ataque, ele não consegue segurar a bola, se tivesse mais alguns minutos, seguramente nós teríamos tomado o gol da virada, e que para a classificação não ia mudar nada, porque o Grêmio já entrou em campo classificado, mas o Grêmio teve a chance de ser o campeão do grupo, é simbólico, não, não, é um simbolismo do caramba conseguir fazer isso, para um Grêmio que começou nas duas primeiras rodadas, totalmente bagunçado, mas tem outros jogadores, tá, o Reinaldo de novo foi Reinaldo, o Reinaldo foi uma avenida desde o primeiro tempo, eu só espero que tudo isso que a gente está falando seja levado em conta, porque tem alguns jogadores que o Grêmio vai ter que ter um cuidado diferente, porque não dá para ser um bom dia, vamos botar um vídeo aí, vamos botar um vídeo aí, põe aí só os gols que a gente sofreu, aí está lá, ó, o Rodrigo Eli não chegou na bola, ó, o Rodrigo Eli não marcou o cara, ó, o cara entrou sozinho lá porque o Rodrigo Eli estava desligado, ó, foi uma falta a pé da área, porque o Rodrigo Eli chegou atrasado, ó, foi uma bola aérea que o Rodrigo Eli não alcançou, vocês já viram que está sempre assim? João Pedro Galvão, erros do Grêmio no ataque, ó, o João Pedro Galvão não conseguiu segurar a bola, eu não estou nem querendo ou imaginando que ele possa ser o Diego Costa, porque o Diego Costa é muito qualificado, mas eu nunca vi um jogador tão abaixo do mínimo esperado, se pegar o Jardiel que é da base e dar para o Jardiel três, quatro jogos em sequência, esse menino não vai fazer menos que o João Pedro Galvão, e aí na semana passada no Curitiba tinha um cuidado lá no, foi no jogo contra o Bragantino, teve um cuidado todo especial até da direção de futebol para tratar do João Pedro Galvão, mas que tanto cuidado se tem com ele, ele não tem cuidado nenhum com a torcida do Grêmio, é surreal, eu nunca, olha, eu já vi jogador ruim vestir a camisa do Grêmio, em mais de 40 anos acompanhando o Grêmio, eu já vi muito jogador ruim, mas eu duvido, olha, se ele não for o pior jogador da história do Grêmio, e eu estou pegando ali do ataque, ele está seguramente no top 3, ele é um dos três piores, mas sem dúvida, ele é nulo, ele é um jogador a menos, ele não é útil, porque, imagina, imagina, não pode dizer que ele é inútil, então vamos dizer que ele não é útil para o time do Grêmio, ele entra, é um jogador a menos, cara, que jogador ruim é o João Pedro Galvão, é das piores contratações da história, o presidente Alberto Guerra, Antônio Brum, todo mundo que contratou, e eu vou dizer mais, quando ele foi contratado, tanto ele quanto o Eli, eu acreditei que fossem boas contratações, confesso aos senhores, estava enganado, estava enganado, agora, a gestão do presidente Alberto Guerra contratou num ano o Soares, no outro ano o Diego Costa, parabéns, mas também é a gestão que tem uma das piores contratações da história do futebol do Grêmio, que dia 15 de setembro, 15 de setembro, vai fazer 121 anos, que jogador ruim é o João Pedro Galvão.